Oh, 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 oh Boteco do AMX, é só enxergando derrambando Pra todo mundo que me casa dentro, eu acho que tô um balde Agora eu tô de volta Olha o áudio que ela enviou pro meu amigo agora Tô dando rapariga pro teu amigo Viu que ele tá solteiro agora Agora tu pode levar ele pra curtir Pra raparigar igual tu fazia Viu porque tu não é feliz solteiro E quer que os outros sejam também Mas nem tu conseguiu fazer o teu amigo se separar Por causa do tal de Luana dos Peitão A rapariga tu tava ajeitando pra ele Viu que vocês dois sejam muito felizes no mundo da bagaceira Ela me bloqueou, não fiz a ligação Porque pegou com a Luana dos Peitão Ela me bloqueou e terminou comigo Mandou eu ir pra bagaceira com os amigos Ela me bloqueou, não fiz a ligação Porque pegou com a Luana dos Peitão Ela me bloqueou e terminou comigo Mandou eu ir pra bagaceira com os amigos Vem pro boteco do Gordinho Pra todo mundo aqui ficar sabendo Ela chutou o balde, agora eu tô de volta Olha o áudio que ela enviou pro meu amigo agora Tô tanto rapariga pro teu amigo Viu que ele tá solteiro agora Agora tu pode levar ele pra curtir Pra raparigar igual tu fazia Viu porque tu não é feliz solteiro Viu porque tu não é feliz solteiro E quer que os outros sejam também Mas quem tu conseguiu fazer o teu amigo se separar Por causa do atual de Luana dos Peitão A rapariga tu tava ajeitando pra ele Viu que vocês dois sejam muito felizes no mundo da bagaceira Ela me bloqueou Porque pegou com a Luana dos Peitão Ela me bloqueou e terminou comigo Mandou eu ir pra bagaceira com os amigos Ela me bloqueou no fim de ligação Porque pegou com a Luana dos Peitão Ela me bloqueou e terminou comigo Mandou eu ir pra bagaceira com os amigos Boteco do LX Volume 3 é só enchendo e derramando 719-934-5000-06 Vem pro Boteco do Gordinho Oh 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 Amém.